Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Bom, estou eu aqui para trazer mais um vídeo para vocês, um vídeo bem legal, um vídeo top de linha para vocês Que vocês vão amar gente, mas antes de eu começar este vídeo, mostrando para vocês o que eu vou fazer, certo? Não se esqueça de deixar aquele super like topado que vai ajudar muito, certo? Se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações Para toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês já serem os primeiros a serem ativados, certo? Então, o meu vídeo de hoje é uma receitinha bem simples, básica e fácil de fazer Para você tomar com aquele cafezinho, olha, da tarde, é delicioso Vou fazer um pão recheado de liquidificador, certo? É um pão, olha, daqueles, bem recheado, bem top de linha, bem gostoso, certo? Então, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou precisar para fazer este delicioso pão, certo? Então, vamos para o vídeo Bom, minha gente, olha o tanto de ingredientes que vamos precisar para este pão Aqui, para começar, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Aqui eu tenho presunto ralado, calabresa e tenho também salsicha Hoje vai ser bem legal Aí eu tenho fermento, uma colherzinha de fermento Aqui eu tenho verdura triturada, tomate, pimentão, cebola e alho Uma xícarazinha de mussarela ralada E aqui o cheiro verde que não pode faltar Um coentrozinho e a cebolinha Temos também o orégano, né? Certo? E aqui temos, minha gente, olha Um copo e meio de leite Três ovos Uma xícara de óleo Uma colherzinha de sobremesa De sal E uma pitadinha de açúcar Uma de cafezinho de açúcar Aqui eu já tenho uma forminha umpada Vou precisar do liquidificador E aqui tem uma travessinha, uma forma Que é para nós colocar todo o líquido que bater aqui no liquidificador Aqui para poder colocar a massa e os recheios, certo? Então aqui são os ingredientes que vamos precisar Para o nosso delicioso pão recheado de liquidificador, certo? Vou deixar a música aí passando E vou colocando os ingredientes aqui no liquidificador E vou passar, certo? Então vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto